Tem um minuto JR antes com as informações do Brasil e do mundo pra você ficar bem informado. Vamos ver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na tarde dessa terça-feira da cerimônia de apresentação dos oficiais generais. O evento reuniu os chefes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio. 56 oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram apresentados. O crescimento do comércio mundial deve ficar limitado a 1,7% este ano depois do aumento de 2,7% em 2022. A projeção publicada nesta quarta-feira é da Organização Mundial do Comércio. A projeção da organização é superior à divulgada em outubro do ano passado, que era de apenas 1% nas exportações e importações para este ano. O presidente Emmanuel Macron iniciou nesta quarta-feira uma visita de Estado de três dias à China. Durante o discurso na Embaixada Francesa em Pequim, Macron afirmou a importância do gigante asiático na paz na Ucrânia. Em referência à recente visita do presidente chinês Xi Jinping a Moscou. Durante a visita, o presidente espera convencer Pequim a se comprometer contra a invasão russa na Ucrânia e deseja fortalecer os laços com a China.